Bom dia a todas e todos, eu não sei se vocês me veem, me ouvem, sim, tá sendo transmitido pelo YouTube, né? Então, nós estamos aqui, eu, doutora Raiclé e doutora Kátia Farias, doutor Davi Gasparini Fernandes está online, eu vou ler os dois currículos e depois eu vou convidar o doutor Gasparini Fernandes Cunha para fazer sua palestra, eu vou me apresentar, eu sou Inês Virgínia, sou desembargadora do TRF3, tenho uma ligação pessoal, acadêmica, com o tema Direito Ambiental, fiz meu mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, mestrado em 2000 e doutorado em 2007 nesse tema, no doutorado eu já fui pendendo, professora Kátia, para a área de patrimônio cultural, mas a partir da perspectiva ambiental, o que me deu um aporte diferente de colegas pesquisadores de patrimônio cultural que vieram da área de Direito Civil, então é uma perspectiva que só o Direito Ambiental nos dá de coletividade, de precaução, de olhar desde a perspectiva do todo, do holístico e do respeito aos elementos ali, aos recursos naturais para se chegar à vivência do patrimônio cultural, essa é a minha experiência e eu agradeço imensamente à doutora Raikler por ter me convidado e ter possibilitado estar aqui hoje nesse evento da IMAG, a doutora Raikler tem feito um trabalho extraordinário na área de, em outras áreas também, mas eu destaco o trabalho na área de ambiental, desde a plataforma de conciliação, não sei se chama conciliação aquela plataforma ambiental, eu sou juíza de enlace para a terceira região, que trata de outro tema totalmente diferente, que é a convenção da AIA de 1980 para sequestro internacional de crianças e agora a gente está querendo fazer uma mediação e os colegas, inclusive de outras regiões, doutora Raikler e de outras instituições, dizem, ai tem aquela plataforma da doutora Raikler, faz daquele jeito, então, quer dizer, é algo que quando uma plataforma de ambiental é referida para um tema de direito internacional privado é porque está dando muito certo, então eu quero lhe parabenizar e parabenizar a organização desse evento, eu estava assistindo a palestra anterior, muito bom ter técnicos falando para nós da área do direito, é sempre uma provocação, professora Cátia, é sempre uma alegria, um aprendizado, o tema da nossa mesa é apuração do dano ambiental, perícia, processo e recuperação, esse é um tema muito desafiador, o último artigo que eu escrevi de ambiental, sobre ambiental, foi sobre prescritibilidade da reparação do dano ambiental e foi em 2000 e depois o livro atrasou, é um capítulo de livro e o livro atrasou e eu tive a oportunidade depois de inserir o tema 999 do Supremo que reafirma, já era um lead case do STJ e que reafirma essa questão, é que a reparação do dano ambiental é imprescritível, o que é algo assim desafiador e é para o direito mesmo, porque é fácil a gente como magistrado dar uma canetada e dizer, é imprescritível, repara tudo, mas o que é o tudo, né? Essa mesa fala muito sobre isso, né? Desde quando? Porque o imprescritível é desde sempre, né? Então vamos voltar a 1500, né? Então o que é essa perícia, esse processo e essa recuperação, ela dialoga muito com o tema da imprescritibilidade, que ao afirmar a imprescritibilidade, o judiciário, o Supremo, foi no caso de reparação geral, garante muitos direitos, isso é todo o direito para o meio ambiente, mas deixa a... e aí não só o coluidor, mas toda a cadeia que vai ter acesso, toda a cadeia de pessoas que têm acesso àquela terra, muito inseguro, né? Então o trabalho dos senhores e ouvir os senhores hoje nessa manhã vai ser muito importante para isso também, para os nossos julgamentos e para se pensar a reparação. Então eu vou passar, eu vou falar o currículo do doutor Davi Gasparini Cunha, ele é engenheiro ambiental, professor associado do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Carlos, da USP, instituição onde obteve livre docência na área de saneamento ambiental, doutorado em ciências e onde realizou o seu pós-doutorado em parceria com a Universidade de Montreal, Canadá, e onde é orientador de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Hidráulica e Saneamento. Foi assessor técnico do Ministério Público do Estado de São Paulo, pesquisador visitante em universidades e institutos de vários países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, México e Espanha. Eu vou ler logo também o currículo da doutora Kátia, que está aqui na mesa comigo, porque depois que a gente... eu passo a palavra imediatamente para ela, após a fala do doutor Davi. Então, a doutora Kátia Farias é engenheira, agrimensora, doutora e mestra em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, realizou pós-doutorado em Ciências Ambientais pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, é pós-doutora em Direito Ambiental e Direito Urbanístico pela Universidade Federal de São Carlos, perita judicial ambiental, especialista em engenharia de avaliações e perícias, professora doutora no cargo de substituta junto ao Departamento de Ciências Ambientais da Universidade, da UFSCar. É idealizadora do curso de especialização em perícia judicial ambiental, consultora ambiental, pesquisadora do grupo de pesquisa SEDA, que é Centro de Estudos em Democracia Ambiental, cadastrado no CNPq e certificado pela UFSCar. Doutor Davi, professor Davi Gasparini, eu passo a palavra para o senhor pelo prazo de... Ah, desculpa, doutora Kátia. Então, doutor Davi, o senhor vai ceder a vez para a doutora Kátia. Já houve esse acordo anterior. Eu vou passar a palavra para a doutora Kátia pelo prazo de 30 minutos. Eu vou cometer a indelicadeza, quando der assim 5 minutos eu aviso para a senhora. Pode ser? A vontade. Ou não precisa? Avisar o tempo? Não. Ah, por favor. Gente como professora... Ah, então professora tá com a palavra. Bom, primeiramente, é agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer a professora, a professora doutora, né? Caroline e ao professor Davi, né? Nessa parceria de trazer aqui algumas informações, estudos, né? Baseado na nossa trajetória de ferida ambiental, logo lá, uns quase 24 anos de trabalho em campo. Então, hoje a nossa conversa, ela está muito baseada também nesta base prática, né? E que refletiu também e reflete em nossos trabalhos acadêmicos de estudo e de preparo aos nossos estudantes de pós-graduação nesta área tão instigante e eu digo, acrescento, apaixonante que é trabalhar em cima da perícia ambiental. E eu vou mostrar por que nós somos apaixonados e defensores do trabalho técnico, apurado, científico e, sobretudo, responsável, né? Na função de auxiliar da justiça, seja ela estadual ou federal. Então, eu trago aqui para vocês algumas reflexões, considerando, primeiramente, né? Aí, a apuração do dano ambiental, o próprio título, dentro da perícia, em reflexo ao processo e no auxílio dessa recuperação. Falar de dano ambiental é necessário, portanto, também, entender o que é um impacto, né? E esse impacto, ele está relacionado a uma atividade antrópica. Então, o impacto de uma atividade é um desvio, quer dizer, uma mudança de uma situação base causada por esta atividade. E trazendo aqui o próprio conceito de situação ambiental existente, que é a situação base, né? Ou a condição da ausência de uma atividade, que é uma situação de base, que a gente busca lá nos conceitos de avaliação de impacto ambiental, para realizar essa análise, né? Em campo. Eu costumo dizer para os meus estudantes, que a gente busca uma ferramenta de gestão ambiental, consolidada no CONAMA 01-86, que é a avaliação de impacto ambiental, ela está relacionada a uma análise, a uma avaliação, perdão, para o possível licenciamento ambiental. E a gente traduz isso para uma questão de dano ambiental, em termos análise de impacto ambiental. Quer dizer, já aconteceu o impacto, então eu tenho que dar respostas para que haja uma recuperação daquele ambiente, e até mesmo entendendo que seria até os limites dessa recuperação. Enquanto que, na avaliação, a gente constrói cenários possíveis de impactos relacionados àquele empreendimento em si. Então, são questões que eu trato separadamente. Então, a minha abordagem aqui vai ser exatamente em cima da análise ambiental, que é uma questão, a questão propriamente dita, da perícia ambiental. Então, na caracterização dessa situação base, né, aquilo que já, que não aconteceu, ou que estava lá no início, muitos componentes ambientais naturais são de interesse da perícia. Eu acho que na configuração aí houve uma sobreposição aí, me perdoem por isso. Então, o que seria esses componentes ambientais que a gente trabalha em si? São aqueles que foram, né, provavelmente foram, ou serão afetados na atividade impactante do meio ambiente. Então, seja numa análise de avaliação ambiental ou de avaliação. Então, o que seria esses componentes? A gente considera a flora, né, composição e densidade da vegetação natural, produtividades, espécies e inventários. É necessário, então, que a gente, para analisar esses componentes, a gente necessita de quê? De métodos de análise, né? Então, a gente busca lá no conhecimento científico, nas práticas de laboratório, levar isso, né, como vamos trabalhar, como vamos analisar. Em relação à água, quantidade, qualidade, né, que até vai ser a parte, a fala do professor Davi, acesso, sazonalidade, todas as questões que envolvem esse componente, né? Solos na questão de erosão, produtividade de cultura, né, as questões de salinidade, a questão de nutrientes, as perdas, né, nutricionais, em relação à flora, já falamos, em fauna, na questão das populações, nos habitantes, e a questão da saúde ambiental, onde envolve os vetores de doenças, patogenias. Então, esses seriam os componentes que, geralmente, nós estamos, em campo, analisando. Para isso, então, entendendo o que seria esse impacto, né, que vai caracterizar o dano, nós trouxemos aqui, para a reflexão, dano ambiental, como definição, que é um prejuízo, né, um prejuízo causado ao meio ambiente natural, por qualquer ação antrópica, tá? E no conceito, aí, a gente já tem como, né, trazido até da resolução, Conama, né, qualquer alteração no meio ambiente, que vai causar um desequilíbrio, né, no ecossistema natural, e sempre relacionado às atividades antrópicas. Então, quando estamos em campo para analisar a situação ambiental, a gente requer, então, uma sequência de estudo, de análise desse dano ambiental, baseado na AIA, nesse instrumento de gestão. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, o diagnóstico ambiental da situação base não pode ser esquecido. Então, geralmente, a gente pega o processo e já vem o problema em si. Então, toda uma relação ali do dano e as suas, vamos dizer assim, as suas prerrogativas. Então, a gente estuda o processo. Aí, o estudante fala assim, mas professora, às vezes tem uma quantidade de volume, leia. Não se baseia apenas no relato. Leia todo ele. Estude, debruce, requer tempo, dedicação. E aí, eu falo, a partir disso, vocês vão buscar a situação base. É um histórico daquele local. E depois, reunido todo esse estudo, você vai fazer a análise ambiental, vai verificar o dano no local. Um dia, que geralmente a gente chama daquela perícia oficial, que convoca os atores para estarem presentes, eu falo, não se preocupe com esse dia. Ele é muito formal. Vá quantas vezes necessário. Então, a gente requer tempo. Tempo e dedicação. Busquem os dias após a chuva. Por quê? Porque a água vai dizer para você o caimento superficial, o escoamento superficial da água da chuva vai te mostrar coisas que no processo não tem. E verifiquem todo o ambiente. Sejam críticos. Então, falo, fotógrafo, fotógrafo. Mas 100, 200, fotógrafo. Quando você buscar ali aquela informação na imagem, você vai encontrar coisas que os olhos não perceberam. Então, eu trabalho muito com a questão da percepção ambiental ali, analisando profundamente. E hoje, com essa tecnologia, um smartphone consegue fazer o que uma máquina potente, que geralmente eles falam, é muito cara. Eu falo assim, não, mas com o seu smartphone você vai conseguir ali fazer essa leitura ambiental. E a partir disso, você descreve essas situações no seu laudo para propor as medidas mitigadoras. Mas para você chegar às medidas mitigadoras, você precisa caracterizar bem esse dano através dos impactos ambientais ali. E propor um monitoramento. E, mais uma vez, a gente precisa de tempo para tudo isso. O próprio monitoramento. A gente trabalha numa faixa de 10 anos em cima do processo. Porque, primeiro, a gente oferece a oportunidade de uma vegetação natural a partir do isolamento da área. Porque, aí, a gente tenta ir contrabalançar o custo. Porque uma recuperação não é barata. Então, a gente inicia primeiro com isolando a área. É uma das questões que eu sempre coloco. Para ir trabalhando. Recomposição ali. E, mesmo isolando e colocando algumas espécies, a gente precisa monitorar e aguardar também. Então, dentro das atividades técnicas necessárias, a gente tem que fazer esse diagnóstico ambiental da área direta e indiretamente afetada. Então, aquela questão fronteiriça que foi levantada aqui. Aí, eu falei assim, bom, a gente tem que atravessar o rio, fazer o levantamento lá. Mas, não é nada. Mas, você precisa, porque aquela rio está afetando a área indireta, que seria o nosso lado. Então, isso requer o que? Uma completa descrição e análise dos recursos ambientais. E, as interações tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área. Antes do DAN, que seria lá na situação base. Ah, mas eu não tenho como registros no processo. Busque nos dados. Busque nos órgãos específicos. Conversem com a comunidade. E, aí, eu chamo a atenção para esse elemento do contato com aquele indivíduo local que precisa ser ouvido. E, ele tem que ser participado também do processo todo. E, essa experiência de escuta social, ela é muito importante. Porque, aí, você consegue buscar os canais certos para trazer as informações históricas que estão lá guardadas nos bancos de dados das instituições em geral. A gente consegue, sim. Mas, é um trabalho de dedicação. Isso é o que eu sempre informo a Onyx. E, depois desse levantamento, a gente vai observar, aí, quais são as condições do meio físico, o meio biótico, né? E os seus ecossistemas naturais. E o meio antrópico, né? Que é o socioambiental econômico. E, ali, todo o modo de vivência dos locais. Na questão do uso e ocupação do solo, do uso das águas, entre outros elementos, né? Então, nesse diagnóstico ambiental, ele tem que ter abrangência de todos esses meios físico, biótico e antrópico. Todos eles somam-se para a caracterização desse dano ambiental. Ai, saiu aí. Me perdoe. Mas, na receitinha aqui, eu digo, em seguida, faz-se a leitura ambiental dos fatos que levaram ao impacto ambiental. Quais são os fatores históricos do uso da área. Os elementos processuais ali. Toda e qualquer informação, ela tem que ser muito bem observada e levada em consideração. Aí, a partir disso, né? Com todo esse material de estudo, de pesquisa mesmo, aí você vai fazer a descrição desse impacto ambiental sobre o meio físico, biótico e antrópico. Lembrando sempre que essa descrição desse impacto, ele vai caracterizar o dano. Então, eu somo as informações, o impacto no meio físico, no meio biótico e no meio antrópico. E ele é imenso, né? Porque cada meio ali tem as suas características locais. E para construir, né? Esse dizer, colocar isso para as partes interessantes no processo. Como que é esse impacto? A gente tem que ter em mente aqui que é a atividade impactante, que é provocada pelas ações antrópicas. Aí, eu descrevo o impacto ambiental na relação causa e efeito baseado no quê? No tipo de impacto ali. Se ele é um impacto direto, indireto, de curto, médio, longo prazo. Se ele é reversível, se ele é irreversível. E outras características que compõem ali vários tipos de impactos. Por que isso? Porque eu tenho que ter clareza, segurança e passar isso para o juiz, para que ele tenha condições de entendimento e julgamento. Então, eu tenho que ser, ao mesmo tempo, simples e certeira. Por isso que a gente coloca, eu falo muito, é seta anual. Você não pode errar. Porque aí cria outros elementos e a resolução não sai. O que a gente tem que entender é que a gente tem que ser resolutos. Tem que ser firme. Por quê? Pessoas estão sofrendo. Ambientes estão sendo degradados. Porque aquele dano ambiental local, ele pode se repercutir em outros. E aí, se uma cadeia chegar a um ponto de como que nós vamos recuperar isso, reverter, como vamos mensurar, que é outra parte dificílima na parte técnica, de levantar o valor, qual é o valor de um maciço florestal ali para aquela comunidade, para o entorno, para o estado, para o país. Então, a gente até que tenta. Mas alguns elementos são precários ainda. Mesmo com todo o estudo. Então, por isso que é importante a gente ter essa caracterização certa do impacto. Então, acho que para verificar essa importância do impacto, é necessário elaborar algumas questões. Eu digo para eles, vão para o campo e pensem o seguinte. O quê? Por quê? Para quem? Como? Quando? Quanto? Tentem responder. Houve algum comprometimento dos recursos ambientais? Se sim, vamos analisar. Para isso, a gente também trabalha com os padrões ambientais, que são os referenciais que temos. E aí, fica a pergunta, foram excedidos? Os recursos afetados comprometem a qualidade de vida local? Primeiramente, local. Então, aqui, nesses padrões ambientais, o professor Davi vai nos trazer algumas questões para reflexão. que a gente trabalha muito no nível, o grau de qualidade exigido pela legislação ambiental. Aí, a gente vai pontuar, vai mensurar alguma coisa. Mas, a gente também tem que entender o que está ocorrendo ali naquele ambiente. A gente, em termos de solos, onde eu me especializei, você vai encontrar um solo que tem uma influência direta do material de origem e, às vezes, vem de uma rocha que tem um teor de ferro elevado. E aí, nas leituras, no relatório da coleta dos dados, e vem, então, o panorama do conteúdo ali, daquele ambiente, o ferro está lá em cima. E aí, como você vai medir que, às vezes, um problema de contaminação do solo, você foi chamado para uma demanda ambiental ou contaminação? E aí, ele vai tratar algumas questões, principalmente da água. Vou deixar a fala para ele. Então, a gente pergunta assim, como recuperar o dano ambiental? A partir de meios e medidas para mitigar esse dano. Após essa ação, a gente precisa monitorar. E o tempo de monitoramento? A gente está comentando sobre a questão do tempo. Depende de quê? Depende do estágio de degradação daquele ambiente. Então, mensurar um tempo depende de várias condições, da pressão antrópica sobre aquele local e tudo mais. Então, na nossa trajetória de trabalhos na área, a gente vem se deparando com várias situações e faz a gente trazer para a sala de aula outros requisitos para preparar os profissionais para essa área. Então, assim, ao longo dessa história, vários casos surgiram. E um deles, que me impressionou muito, foi chamada numa região, num estado de Minas, ali, num sistema que a gente chama Mar de Morros, que é a região que tem um relevo acidentado, mas ondulado, não é? Por isso que a gente chama de Mar de Morros. E havia ali uma necessidade de trabalhar com os resíduos sólidos domiciliares. E foi chamado todos, as autoridades do município. E nós fomos dar o nosso apoio em relação a essa questão. E, no meio da palestra, eu não percebi e entrou um indivíduo local, carvoeiro. E eu não me dei conta que ele entrou e ele estava diante de mim, uns três metros, mais ou menos, e eu muito focada na questão. E, de repente, quando eu dei uma paradinha, né, ele aproveitou e falou, doutora, aí que eu me dei conta, e quando eu olhei, ele estava coberto de carvão. O que eu consegui ver de branco era o globo ocular. E ele virou pra mim e falou assim, o que a senhora está falando é muito importante pra gente aqui. A gente precisa ser mais educado, né? E começou assim. E eu falei, certo. Mas a senhora não acha... Depois que ele fez o elogio todo, a causa ali presente, ele virou e disse assim, mas a senhora não acha que aqui a gente tem um outro problema mais sério? Eu não sabia qual era. E aí eu falei, qual? Aí ele falou, nós fomos, recebemos umas casinhas e elas estão construídas uma abaixo da outra. Só que não tem ali canalização. Ele não falou canalização, no caso, da rede de esgoto. A gente tem fossa, nem era fossa séptica, né? Nós temos fossa. E aí acontece que quando vier uma chuva e arrebentar a fossa lá do colega lá em cima e vem arrebentando, vai acontecer com o último, quer dizer, o que já estava na base, né? Aí eu falei, gente, isso é um problema muito sério e importante. Aí eu olhei para a autoridade máxima do município e falei, doutor, o senhor tem que dar uma resposta. E aí eu disse para eles, me desculpem por estar aqui falando de algo que não é a urgência. Então, eu peço licença para me retirar e passo a palavra ao prefeito, que vai ter aqui uma resposta. Fui lá, apertei a mão do senhorzinho e saí. Aí eu falei, nossa, eu fui muito mal educada nesse momento, mas eu tinha que me retirar. Não era uma questão ali de perícia ambiental relacionada a resíduos, né? A produção de resíduos domiciliares. Mais de resíduos também, mas uma questão ali muito mais grave, que estava relacionada justamente à população local, né? Os atores locais. Então, hoje, trazendo todas essas experiências, eu informo aos meus alunos, não abram mão dessa escuta social. E hoje ela já está sendo realizada, né? No Ministério Público de São Paulo, a gente tem participado disso. E ela é muito importante, ela pode esclarecer. E ouvindo o professor Wagner, que eu tive uma oportunidade nesse momento, né? De encontrá-lo, né? E tinha em livros, em estudos, foi muito gratificante. E aí a gente percebe que a nossa trajetória não está errada. E passar isso para os futuros peritos é muito importante. Bom, eu já estou aqui com o meu tempo vencido já, praticamente. Vou deixar agora vocês com a apresentação do professor Davi. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Kátia. Muito importante a sua fala. E essa necessidade de alinhamento da técnica, do papel do perito com o olhar. O olhar é muito importante. Não adianta nada a gente fazer, a gente ter um perito. E nós, como jogadores, temos um perito excelente. Se a gente não está olhando aquela pessoa, no caso, o carvoeiro, né? Foi. É muito bonito e muito importante a gente ter esse olhar. A gente ainda vai ter uma oportunidade de debater daqui a pouco. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Davi, para o professor Davi Gasparini Fernandes, Cunha. Professor é doutor também, mas eu vou chamar de professor porque é esse o papel principal de hoje, nessa manhã. Então, doutor, professor Davi, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Vocês me ouvem bem? Me ouvem e me veem? Nós não estamos ainda vendo, né? Mas é porque eu acho que aqui a gente... Será que a gente vai ver, né? Mas vocês me ouvem bem? Bem, super bem. Ah, então tá bom. Acho que isso é o principal. A minha imagem, eu liguei a câmera também em algum momento. Acho que ela deve aparecer aí para vocês. Eu vou compartilhar minha tela também. Se vocês puderem só dar o ok que vocês estão vendo o slide. Ok, tá. Estamos vendo. Estão vendo, né? Ótimo. Então, deixa eu só puxar essa janelinha para cá. Muito bem. Pessoal, então, bom dia para todos vocês, para todos e todas. É um prazer imenso estar aqui participando desse evento. Queria agradecer a doutora Inês pela apresentação. É um prazer também estar dividindo esse espaço com a doutora Reclare, com a doutora Kátia. Agradecer a doutora Caroline pelo convite. Eu queria muito estar presencialmente aí em São Paulo com vocês, mas eu tenho um bom motivo. Eu estou com uma filhinha recém-nascida em casa, que completou um mês, faz poucos dias. Então, eu realmente tenho evitado me afastar daqui de São Carlos nesse período que ela é tão pequenininha, né? Então, que bom que a gente tem essas ferramentas online para poder remediar esses casos. Em complementação à ótima apresentação que a professora Kátia acabou de fazer, eu trago aqui para vocês algumas reflexões mesmo. A minha área de pesquisa, a minha área de atuação aqui na Universidade de São Carlos se volta principalmente para os recursos hídricos. Então, eu pincei basicamente dois temas que, nessa minha trajetória, né? Ano que vem faz dez anos que eu estou aqui como professor do departamento. E são dois temas que ficam ali azucrinando na minha cabeça e que eu acho que tem que ser, de alguma maneira, superados. E para isso a gente precisa não só de engenheiros, mas a gente precisa de pessoas de outra formação. Inclusive, o pessoal do direito. E acho que esse fórum é bastante apropriado para esse tipo de discussão. Então, minha apresentação vai ser bem curta, eu estou monitorando o tempo aqui também. Eu acho que vai ser muito mais enriquecedor até o momento em que vocês fizerem as intervenções e a gente conseguir debater o assunto, tá? Deixo meu e-mail aqui, meu telefone, caso vocês precisem estar em contato. Então, muito brevemente, o primeiro assunto que eu queria abordar, na linha do que a professora Kátia acabou de comentar, são os danos ambientais e, particularmente, aqui os danos ambientais para cursos d'água fortemente antropizados. Então, o que eu quero dizer com isso são cursos d'água que realmente são muito impactados por atividades humanas. Cursos d'água diversos, como rios, riachos, empresas, reservatórios. E a gente sabe que as atividades humanas têm alterado bastante esses ambientes. Tanto por fontes que a gente chama pontuais de poluição, como fontes difusas de poluição. E aí tem um próximo slide aqui em que eu ilustro o que seria uma fonte pontual, o que seria uma fonte difusa. Provavelmente vocês já viram isso em algum momento, ou para aqueles que não estão familiarizados, é bastante simples. Uma fonte pontual, essa figurinha da esquerda, ela faz uma síntese do que seria uma fonte pontual. Então, é uma entrada concentrada de um poluente. Então, é uma canalização, é uma tubulação que lança um resíduo, lança esgoto doméstico, lança um influente industrial pontualmente. Daí o nome pontual. E à direita de vocês, a gente já tem as fontes difusas. Então, como o próprio nome diz, ela vem de muitos lugares. Não existe um ponto único, não é localizado. Ela depende muito do uso e ocupação do solo. Então, se você tem áreas agrícolas, se você tem áreas urbanas, se você tem áreas com solo exposto, o grande veículo de transporte dos poluentes, nesse caso, é a chuva. Então, vocês imaginam um país tropical como o Brasil, em que a gente tem grandes níveis de precipitação. Essa chuva, ao cair sobre essas superfícies, ela lava, entre aspas, estou usando um termo simples, ela lava e arrasta esses poluentes, e esses poluentes podem chegar aos cursos da água. Essas duas fotos ilustram o que eu acabei de comentar. Nessa foto de cima, vocês têm um exemplo de fonte pontual, um lançamento. E a imagem da direita reflete o que seria essa fonte difusa. Então, um terreno agrícola com essa enxurrada de água de chuva carregando o que vê pela frente. Agrotóxicos, fertilizantes, partículas de solo e por aí vai. E o alerta aqui, para o nosso caso no Brasil, é que o equacionamento, o controle das fontes pontuais é muito mais fácil, ou deveria ser muito mais fácil, porque é uma tubulação concentrada lançando ali. Então, o problema está muito mais facilmente identificável do que uma fonte difusa em que toda a bacia hidrográfica pode contribuir para o problema. E aqui no Brasil, a gente não fez ainda a nossa lição de casa de equacionar a poluição pontual. Então, vocês sabem que estruturas de saneamento básico, por exemplo, ainda são bastante precárias em muitas localidades brasileiras, e os números atuais revelam que praticamente metade da população do nosso país ainda não tem acesso à infraestrutura adequada de saneamento, o que leva a lançamentos indiscriminados de efluentes por meio de fontes pontuais. Então, a primeira reflexão que eu trago aqui para vocês, e vai ser muito interessante ouvir as diferentes visões de uma plateia tão heterogênea, tão diversa, o que é muito bom, é o que fazer em relação aos danos ambientais em cursos d'água extremamente alterados, ou extremamente impactados, como esses que vocês estão vendo nas imagens. Então, à direita, a gente tem o Rio Tietê, na altura de Piracora, em São Paulo, que tem aqueles episódios de espuma, essa espuma tóxica que se forma por conta do grande lançamento de sabões, detergentes, que vêm pelos esgotos e etc. Então, você tem episódios ali terríveis dessa espuma tóxica literalmente engolindo a cidade. Então, achei muito pertinente, doutor Inês, logo no início da sua fala, você comentou da... Não sei se eu vou saber repetir o termo, mas imprescretibilidade. Isso mesmo. Achei muito interessante, porque assim, se a gente está em um estágio de degradação tão grande assim, o dano ambiental é tão visível, como avaliar até onde a gente tem que voltar e retornar esse rio às suas características originais? E mais do que isso, quanto tempo vai levar para que esse rio retorne a uma nova condição de equilíbrio? Então, essa é a primeira reflexão que eu trago. Esse esqueminha aqui, depois eu posso passar para quem tiver interesse, é um capítulo que a gente publicou recentemente. O que eu chamo a atenção desse slide é justamente a necessidade desse balanço, desse equilíbrio que a gente tem que ter entre o avanço da estrutura de saneamento, que é inegavelmente fundamental, e alguma alternativa ou alguma iniciativa também de remediação. Eu insisto muito nesse ponto, porque a gente tem que lembrar que a estrutura de saneamento não se faz do dia para a noite. A metade dos brasileiros que ainda não têm acesso a esgotamento sanitário, abastecimento de água, ou coleta e gerenciamento de resíduos sólidos, não vai ter isso equacionado amanhã ou ano que vem. É um processo lento, que demanda investimentos, recursos humanos. Então, a minha questão aqui é, como resolver o lançamento de esgoto em rios que estão extremamente impactados? A gente vai conseguir resolver essa situação em curto prazo? Não. Investindo em saneamento, a gente precisa de médio prazo, precisa de longo prazo. Só que enquanto a estrutura de saneamento não evolui, ou ela tem o seu próprio ritmo, é justo com as atuais gerações que a gente expõe, as atuais gerações, essas condições tão degradadas? Então, o ponto para reflexão aqui é, a evolução da estrutura de saneamento que atacaria a raiz do problema, ela deveria, na minha visão, caminhar junto com medidas até paliativas, emergenciais, de remediação, para, pelo menos, minimizar um pouco esses impactos à medida que essa estrutura de saneamento vai evoluindo. Então, um exemplo que eu gosto de citar, quando eu comento sobre essa questão, existem vários outros, mas eu escolhi aqui o caso do Rio Pinheiros, em São Paulo, certamente vocês já passaram pelas marginais, Pinheiros, Tietê, certamente, dependendo do horário, vocês tampam os narizes, porque, então, são ambientes muito impactados de que eu estou falando, por exemplo, aqui, o Rio Pinheiros. Eu participei, há um tempo atrás, em apoio ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na avaliação, não sei o quão familiarizados vocês estão com isso, mas numa tentativa de despoluição do Rio Pinheiros pela tecnologia da flotação, que é essa alternativa aqui que está ilustrada na imagem à esquerda. Então, se trata de um tratamento da água in situ, quer dizer, então, dentro do próprio rio, instalam-se estruturas para depurar essa água ou para melhorar a qualidade dessa água. E isso vai bem ao encontro do meu ponto anterior, porque, assim, ficar remediando a água do Pinheiros resolve o problema? Não, nós não estamos atacando a raiz do problema, a gente está enxugando gelo. O problema continua lá, o esgoto continua sendo gerado, o rio continua poluído e a gente está com essa alternativa que a gente chama na engenharia de fim de tubo. Eu estou só resolvendo o meu final ali. Mas tem o seu valor, na minha visão, porque é injusto a gente ter que expor as atuais gerações a conviver com uma situação como essa. Talvez a recuperação do Pinheiros leve em 50 anos, 100 anos, talvez a gente não esteja mais aqui. Então, o ponto para reflexão aqui é medidas paliativas, emergenciais, de enxugar gelo, talvez sejam necessárias em ambientes tão impactados como esse, sob pena de ter que conviver com uma situação extremamente desagradável como essa desses rios muito poluídos. Então, primeiro, não sei se ficou claro, mas a primeira questão para reflexão que eu queria trazer é essa. Então, uma síntese sobre essa primeira metade da minha apresentação seria, sem dúvida, a falta de saneamento é um grande, é uma situação que gera degradação da qualidade da água no Brasil. A gente, infelizmente, se acostumou a conviver com isso, é muito comum nas nossas cidades, a gente convive. O riozinho que passa no centro da cidade é sujo, mal cheiroso, e a gente aprendeu, infelizmente, a conviver com isso. Então, a estrutura de saneamento é bastante deficitária e faz falta ainda não ter uma abrangência suficiente. Só que, como eu mencionei, ela vai ter uma evolução lenta. Existem dados, só para ilustrar para vocês, que o estado de São Paulo, em alguns anos, o avanço da estrutura de saneamento sequer dá conta do aumento populacional naquele período. Para vocês terem ideia da morosidade dessa evolução. Então, se de um ano para o outro a população cresceu x%, o avanço na estrutura de saneamento não acompanhou sequer esses x% de acréscimo populacional. Então, é uma evolução bastante lenta. Então, realisticamente, como que a gente recupera o dano ambiental? Professora Kátia, tirei lá do seu slide, viu, Kátia? Você escreveu assim, depende do estágio de degradação ambiental. E nos estágios extremamente avançados e críticos, como o Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Então, o ponto aqui é que talvez soluções não ideais, paliativas e emergenciais deveriam ser consideradas. A ressalva principal é, essas soluções paliativas deveriam ser uma muleta. E a gente deveria se desvencilhar dessa muleta em longo prazo. Aqui no Brasil fica sempre aquela dúvida de se a gente não vai usar para sempre a muleta. Mas a ideia original aqui seria ter esse suporte à medida que a estrutura de saneamento evolui, vai chegar um determinado momento que a gente fala, olha, não precisamos mais enxugar o gelo porque a raiz do problema foi atacada, certo? Então, essa era a primeira metade da minha apresentação que eu queria colocar para a gente discutir depois. E a segunda metade, a professora Kátia também falou muito bem sobre os padrões ambientais, que são um instrumento fundamental para que a gente, justamente, apure o dano, faça uma perícia, tenha uma base para comparação, consiga arbitrar se uma indústria causou impacto, não causou, qual que é a extensão desse impacto, desse dano. Então, aí a reflexão que eu trago, que é uma coisa que me incomoda bastante também, é da gente utilizar padrões ambientais únicos em um país imenso como o Brasil. Então, para ilustrar essa minha fala, eu trago o caso da resolução CONAMA, 357, de 2005, extremamente importante para nós, ela estabelece padrões de qualidade para cursos d'água, então, os nossos cursos d'água brasileiros, eles são quadrados em cinco classes, classe especial, 1, 2, 3 e 4. E à medida que essa classe vai aumentando, a qualidade vai piorando, e, portanto, os usos da água também vão se tornando mais restritos. Então, o rio Pinheiros, que eu acabei de mencionar, ele é classe 4. O que se faz com classe 4? Praticamente nada. Você pode utilizar aquela água para navegação e para harmonia paisagística, é o que está escrito lá na resolução CONAMA. Então, o rio Pinheiros, ele só serve para navegar, e olha lá, né, porque você não pode ter contato com a água, e ele serve para harmonia paisagística, para você colocar no cartão postal da cidade de São Paulo, junto com a fonte estalhada, há quem entenda que isso é harmonia paisagística. Então, à medida que a classe evolui, a gente vai tendo restrições de usos da água. Vejam só o que a própria resolução CONAMA diz no seu artigo 13º. Nas águas de classe especial, que são a classe justamente mais especial, como o nome diz, né, com qualidade mais satisfatória, deverão ser mantidas as condições naturais do corpo d'água. E aí eu pergunto para vocês, o que é essa condição natural? Como a gente sabe qual que deve ser a característica natural na ausência de impacto, na ausência de interferência humana, em um rio, em um reservatório, no Rio Grande do Sul, e um rio, um reservatório, no Acre, ou no Maranhão? Então, aqui, conhecer essas condições naturais demanda a gente ter acesso a condições de referência. Então, o Brasil tem muitos biomas diferentes, a gente deveria conhecer o basal, quer dizer, uma condição de ausência de impacto antrópico, o que eu esperaria do ponto de vista de qualidade da água? E o que eu argumento aqui é que essas condições vão ser diferentes, elas não serão as mesmas no sul, no sudeste, no norte, no nordeste, no centro-oeste, porque o Brasil é um país muito diverso do ponto de vista ambiental. Então, essa é uma questão que já me causa bastante preocupação. O que é o classe especial e como que a gente consegue balizar isso? Sobre o classe especial, é basicamente isso que a resolução diz. Agora, vamos para as classes 1, 2, 3 e 4. Então, vou ter um trechinho aqui só para ilustrar o que eu estou dizendo. Águas doces de classe 2, que é a mais comum da gente encontrar aqui no Brasil. Aí, a resolução Conama define patamares máximos, estão vendo? Para cada parâmetro, não vou entrar em detalhes aqui, claro, não interessa, mas para cada parâmetro de qualidade da água, a gente tem patamares máximos que devem ser observados naquele curso d'água. Então, a turbidez tem que ser até de 100 unidades, a cor, a DBO, são vários parâmetros descritores da qualidade da água e os seus respectivos limites que devem ser obedecidos para o ambiente classe 2. E aqui vale a mesma observação que eu fiz. por exemplo, o fósforo total, o fósforo é um nutriente que aparece na água. Podemos ou deveríamos utilizar o mesmo padrão de qualidade para um rio no bioma Mata Atlântica e para um rio no bioma Cerrado, ou no bioma Caatinga, ou no bioma dos Pampas? As nossas pesquisas aqui têm mostrado que não. Então, eu trago isso porque é muito difícil a gente utilizar um padrão único para balizar a avaliação de um dano ambiental, por exemplo. Porque a gente pode estar numa região do país em que, por algum motivo, a referência é diferente ou deveria ser diferente. Então, já estou quase concluindo aqui a minha apresentação. Esse artigo acabou de sair do forno e ele foi publicado semana passada. A gente tentou trazer essa contribuição em parceria com alguns pesquisadores da Alemanha e da Suíça e de Minas Gerais, aqui no Brasil. Essa abordagem de ecorregiões. Então, seria a gente personalizar um pouquinho esses padrões ambientais. Em vez da gente ter um sarrafo único, digamos assim, que defina padrões para o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, seria a gente identificar regiões homogêneas no Brasil que têm similaridades e, portanto, deveriam ter padrões parecidos. Trouxe uma pinha desse nosso artigo só para ilustrar o que eu estou dizendo. Aqui a gente buscou entender as concentrações de referência à esquerda de vocês de nitrogênio e à direita de vocês de fósforo. A resolução conana estabelece um valor único e aqui essas cores diferentes estão mostrando para vocês que nessas regiões aí identificadas existe essa diversidade que eu estou comentando. Então, por exemplo, à esquerda, a gente tem diferentes biomas brasileiros em que eu tenho concentrações naturalmente diferentes de nitrogênio. Então, como é que a gente vai utilizar o mesmo padrão para todo mundo? Certo? Então, essa figurinha mostra, por exemplo, que no bioma caatinga a gente tem concentrações de nitrogênio naturalmente maiores porque o solo é diferente, porque o clima é diferente, porque a vegetação é diferente, porque atributos naturais são diferentes. e aqui eu faço também esse comentário, achei muito interessante a palestra do professor Wagner, isso foi comentado também depois nas intervenções do público e tudo mais, vejam que o mapa do Brasil está meio desconfigurado aí, não está exatamente o contorninho que a gente conhece do Brasil. Por quê? Porque a gente não está considerando o Brasil aí, a gente está considerando o bacia hidrográfico. Então, a gente avançou para os países, a gente foi para o trânsito, para o trânsito fronteiriço aí, a gente não pode estabelecer uma linha geopolítica ali e dizer, olha, dali para cá o nitrogênio é diferente. Não, a gente obedece o limite da bacia hidrográfica. Então, especialmente na Amazônia brasileira ali, vocês podem ver que a gente está considerando os países limítrofes, nos quais também existe essa diversidade de condições ambientais e, portanto, essa diversidade de condições esperadas para a referência de qualidade da água, certo? Enxerguem o tamanho do desafio. Esse estudo nós fizemos para dois parâmetros de qualidade da água, nitrogênio e fósforo. A resolução Conama estabelece limites para dezenas de parâmetros. Então, há muito que se avançar ainda para a gente entender melhor essa variabilidade toda natural que existe no nosso país, que tem dimensões continentais. Finalizando, então, um apanhado geral dessa segunda metade, reflexões que eu trago para a gente discutir. inegavelmente o Brasil, e felizmente, é muito bom morar num país tão diverso como o nosso, condições ambientais muito variáveis e essas condições ambientais variáveis levam a uma ampla variabilidade natural da característica da qualidade da água. Eu foquei aqui em água, pessoal, mas isso se reflete em outras matrizes também. O solo, por exemplo. As Minas Gerais têm o nome de Minas Gerais porque naturalmente o solo tem concentrações elevadas de metais, etc. Então, essa discussão vai muito além da água. Eu trouxe a água aqui porque é o meu tema central de atuação. Existe cada vez mais um desafio para a gente encontrar ambientes de referência. No Brasil, ainda a gente tem remanescentes. Agora, se você for para países da América do Norte e da Europa, eles não têm. Quer dizer, não existe um ambiente livre ou isento de interferência antrópica que a gente possa usar como um modelo de padrão ou um modelo de referência. Aqui no Brasil, nós ainda temos. Eles estão se tornando cada vez mais escassos, mas eles ainda existem e podem ser utilizados para balizar essa diferenciação. E aí, acho que essa é a última frase aqui desse slide. O argumento aqui seria a necessidade da gente personalizar, entre aspas, eu não achei uma palavra melhor, talvez vocês encontrem, personalizar um pouco esses padrões ambientais. de modo que eles reflitam essa diversidade. Com a ressalva que precisamos fazer essa personalização de maneira pragmática e de maneira que não comprometa o uso desses padrões como um instrumento de controle. Porque daqui a pouco vão dizer, eu estou com um padrão ambiental aqui, cinco quilômetros longe, não, já é outro padrão, então os juízes vão ficar loucos fazendo apuração de dano se houver uma situação como essa. Então, com o bom senso, o argumento aqui é que a gente precisa talvez refinar um pouquinho a escala dos nossos padrões ambientais para subsidiar a tomada de decisão e mitigação do impacto ambiental. Pelas minhas contas, eu falei em 21 minutos, então esses nove minutos acho que eu cedo aí para que a gente possa discutir e conversar. Agradeço novamente a oportunidade e estou aqui à disposição para a gente debater o assunto. Obrigado. 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 Muito obrigada, doutor Davi. Hoje, enquanto o senhor falava quando o senhor apresentou aquele, vou começar pelo fim, professora Cátia, quando apresentou aquele gráfico com aquele Brasil, eu fiquei pensando nós, jogadores, a dificuldade que é, e eu fiquei pensando para que serve o nitrogênio mesmo? Então, assim, é quase, eu digo, no meu conhecimento infantil, eu não sei para que serve o nitrogênio, então, assim, o julgador, ele fica nessa situação de vulnerabilidade, nessas discussões que são técnicas e precisam, as discussões ambientais muitas vezes são técnicas, não é, doutora Raikler, doutora Cátia, a gente fica no meio dessa situação e a gente precisa enfrentar isso e eu fui 21 anos membro do Ministério Público Federal, fui procuradora da República e eu me lembro que na instrução dos processos ambientais, a gente dizia o que é que está pior? Porque está tudo ruim, tem desmatamento, tem fauna, tem flora, ah, não, a água está super poluída, então, vamos investir aqui, mas, eliminar, sai na água, então, assim, é, é, essa, e, talvez a perícia melhor que a doutora Cátia me fizesse se eu fosse do Ministério Público, fosse na água e eu com os estudos, ah, o doutor Davi acabou de apresentar, tem um estudo aqui na nossa região, então, assim, e, esse desafio e essa estratégia também, e eu digo isso por causa da estratégia dos atores do sistema de justiça e do diálogo que os atores de justiça têm com, com os senhores da academia, não é, e com as pesquisas, né, porque muitas vezes as empresas chegam primeiro do que o Ministério Público e conseguem excelentes dados ou conseguem pelo menos dizer que há ali uma, aquela incerteza científica, não é tão, aquilo não é princípio da precaução, é só da, da, da prevenção, há só o risco, não há uma incerteza, ou há uma incerteza, então, assim, há uma incerteza, mas não há um risco e é muito interessante também dentro, a compreensão e o diálogo e a proximidade que os atores do sistema de justiça conseguem com a academia, eu acho que, por isso que é tão importante a gente do judiciário estar aqui, porque se, se há uma, essa corrida entre a advocacia privada ou as empresas e o Ministério Público ou a Defensoria Pública que defendem o meio ambiente pelo aporte técnico e pela boa perícia, o judiciário tem que se manter imparcial, mas também tem que compreender e tem que estar atualizado, né, então, eu acho, eu que tenho uma pergunta para fazer, mas eu acho que a gente podia até, quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação? Eu queria só fazer uma observação, porque eu estava olhando o mapa e aí foi inevitável eu fazer uma comparação mental com a divisão da Justiça Federal e da Justiça dos Estados, então aí para a gente complicar mais ainda a situação, a gente tem seis regiões da Justiça Federal, a terceira região aqui em São Paulo e São Paulo e Mato Grosso do Sul e sem contar os Estados que têm suas Justiças Estaduais e o dano ambiental ele pode ensejar a atuação dos Estados, da Justiça Estadual e também da Justiça Federal e me veio à mente a mesma questão, até para amarrar um pouco com o que a gente falou no primeiro painel, que quando na plataforma ambiental, quando a gente tratava dos incêndios florestais do Pantanal, a gente pensava o fogo não quer saber se é Mato Grosso ou se é Mato Grosso do Sul, se é terra indígena ou se é terra particular, se é competência da Justiça Federal ou estadual, o dano ambiental ele se coloca, né? Então, para ser bem honesto, ficou na minha cabeça assim, a única forma que a gente tem de começar a ter maior efetividade nesses casos é sentar e conversar todos os atores que podem ter uma influência, a área técnica, a Justiça, o Ministério Público e das áreas, que é o que foi feito na plataforma ambiental, da área federal, da área estadual, dos órgãos de controle, porque também são órgãos de controle municipais, estaduais, federais, né? Na sua multiplicidade, porque se cada um no seu quadrado atuar nos limites da sua competência ali própria, é impossível vencer esse tipo de situação, é impossível, porque é isso que a professora Kátia falou, quer dizer, não adianta pensar que quando houve problema lá no Rio, que, bom, um lado é o Paraguai, outro lado é o Brasil, bom, então não vou lá, não vou nem ver a água lá do Paraguai porque não me cabe, não, mas como assim? Não dá pra fazer isso, Vai faltar uma perna, né? Então é a única coisa que me veio à cabeça e também um outro ponto que é a necessidade, também pra amarrar com outro painel, de conhecer a realidade, né? De conhecer a questão da inspeção judicial, a questão da justiça itinerante, quer dizer, de os órgãos do sistema de justiça efetivamente tomarem conhecimento pessoal, né? Com aquele dano ambiental, porque é bastante difícil e, professor Davi, eu concordo que, concordo muito com a ideia das medidas paliativas emergenciais, porque a questão do Rio Pinheiros, ela é, eu lembro da minha infância, era uma coisa horrorosa. Recentemente, eu passei pela Marginal Tietê e Pinheiros inteira e percebi que a gente tem ali uma vegetação já bem, bastante construída, né? A gente percebe que já não tem aqueles resíduos aparentes, o odor melhorou bastante, né? Pra falar a verdade, eu nem senti cheiro nenhum. Então, isso é importante, porque nós estamos vivendo, né? nesses tempos, nós não podemos esperar ficar, as águas ficarem límpidas e maravilhosas, nós temos que fazer alguma coisa, né? Então, eu parabenizo bastante a palestra de ambos, gostei muito, achei que foi muito proveitosa essa manhã. E essa perguntinha? É, eu, ah, doutora Cátia, doutora Cátia vai falar? Não, eu queria até colocar uma questão para os dois, dentro exatamente disso que você falou, pegando esse gancho, Raiclé, do final, da questão do Rio Pinheiros, mas, é, eu tinha anotado aqui essa questão da, da falta de saneamento e da degradação da qualidade da água, né? Isso tem um prejuízo também para outros, é uma degradação ambiental, mas tem, dentro do, da perspectiva ambiental também como bem-estar, como qualidade de vida para gerações presentes e futuras, é, os prejuízos para, para o lazer, para o turismo, para a moradia, porque as cidades brasileiras não moram na beira do seu rio, assim, porque, porque a gente viaja para o exterior, os rios são ali, aquele local, é um local nobre, ou de se morar, ou de se passear, ou de, e aqui no Brasil, pelo menos nas grandes cidades, a gente não tem isso, né? Nem nas pequenas, eu tenho uma casa em Campo do Jordão, que tem um rio lá que, eu acho que ainda é limpo, mas ele é totalmente desprestigiado, né? Passa um rio, eu acho, mas, então, assim, é, é, esse, esse impacto, e eu não sabia, é, professor Davi, professora Cátia, que era classe 4, por exemplo, um rio de classe 4, né? Que não tem, é, a navegação e, e paisagem, mas, assim, é, e aí eu estava, é, aí eu queria perguntar, discutir um pouco isso com os senhores, vocês, quando vocês analisam isso tecnicamente, vocês pensam também nesse impacto e a perícia, professora Cátia, contribuiria em soluções, assim, para esses outros usos, para falar, é, também, assim, para fazer propostas ou para dizer, olha, a paisagem aqui está impactada, ou como a Raquel coloca lá, eu sou sergipana, em Aracaju, as casas são construídas na beira do, assim, os prédios chiques, são na beira, a gente chama beira-mar, mas é uma orlinha, assim, que é o mangue, que é podre, quem não mora lá, fica espantado com o fedor, mas é onde tem os prédios chiques, então, assim, a paisagem é bonita, o olhar é lindo, porque é o mangue, é no rio Sergipe, então, é bonito o rio, eu acho até que é um rio que as pessoas ainda nadam, então, não deve ser tão poluído, deve ser até limpo, mas, assim, num litígio ambiental, há soluções, eu não digo uma decisão, mas há soluções, passariam-se a perícia ou a pesquisa acadêmica contribuiria para pensar, além do dano só na água, assim, na potabilidade, no saneamento, não sei se... Bom, eu vou começar, tá, Davi? Eu acabei de lembrar aqui de uma experiência de trabalho no estado do Rio, onde eu fui analisar o impacto ambiental das pequenas hidrelétricas, e isso também repercutiu no meu trabalho de pós, esse último agora. E o que a gente tem? A gente tem um impacto cênico, não é? Então, a gente vai ler lá no relatório deles, eles colocam, mano, o impacto cênico, a gente cria aquelas áreas de lagoa, onde a população pode aproveitar para o seu lazer, e aí vem esse discurso. Então, a gente tem um impacto cênico negativo também, na retenção dessas águas, tem um acúmulo de sedimentos. Aí eles falam, ah, mas a culpa não é minha, mas é aquela questão de analisar, que a gente coloca, que é analisar a bacia hidrográfica, o que está acontecendo lá, a montante, na área, que está contribuindo para esse carreamento de sedimentos, e vai acumulando naquele lago. E aí vem a chuva, que cada vez mais, assim, com um volume maior, em condições aí, em função das nossas condições climáticas. E aí ocorre a enchente, e aquele ribeirinho lá que estava acostumado a viver normalmente, a pescar, ele sofre, porque tem o abalo lá da estrutura das suas residências, e a própria retirada do seu ganha-pão de pesca. E aí a gente analisa tudo isso. A minha proposta sempre é, eu mostro para, no diagnóstico, a situação base, o diagnóstico de impacto, o qual me levou ali naquela leitura, ambiental, eu demonstro para o juiz a situação, né, o antes, o depois, e vou além um pouquinho. Então, detecto sempre além do que é pedido na perícia em si, né, para ele ter condições de julgar, ter uma ideia do entorno, e, então, assim, esse, eu estou sempre analisando as questões no meio físico, biótico, que considero muito antrópico, né, e aí eles, tem questões que, logicamente, a gente não coloca no laudo, que aí extrapola, que eu chego já, né, eu vou a fundo, né, eles falam assim, não, você não tem jeito, né, você não para, eu vou além, porque ele necessita dessas informações, para o entendimento, ele não está lá, né, e eu, como represento os olhos dele, eu tenho esse dever, e aí, a partir disso, eu comunico a ele, olha, aqui eu não coloquei, mas eu percebi lá, que tem essa questão aqui, de erosão, e eles estão me colocando, na saída, lá na tubulação, da tubulação, não tem um tratamento ali, de engenharia, e isso pode causar isso, que eu já detectei mais à frente, eu vou pontuando em off, algumas questões, e às vezes eu chego para ele, e falo assim, ó, isso aqui é só o começo, viu, porque vão vir outras ações, doutor, se prepare, porque tem essa, eu já pontuo, e deixo ele, numa situação mais confortável, para poder, analisar, porque uma, ele não foi lá, eu já tive a oportunidade, de ter o acompanhamento, numa inspeção, e foi interessante, porque o que eu havia pontuado, ele, observou também, ele falou assim, você tem toda razão, agora eu tenho um problema, para resolver, como que eu vou tirar esse pessoal daqui, essa empresa aqui, tem tantos trabalhadores, são tantas famílias, eu falei, né doutor, mas acontece isso, e vai ampliar, então, eu não só fico na, na fala, eu demonstro, para ir, além daqui, do necessário, e às vezes, a gente vê lá na pontuação, desculpa, estou me estendendo, como toda professora, não é Davi, a gente tem se hábito, distender, mas, e a gente, eu falo para os meus estudantes, na área, não se detenham, só as questões, ali, pontuadas, para você responder, não, não é só isso, ali, representa a realidade, às vezes, até distorcida, da própria parte interessada, você vai mais além, então, essa questão, de a gente ter que analisar, o além, principalmente, aí, nessas questões, que eu citei, né, do impacto cênico, vai além, daquilo que está, no escopo do, do laudo. Obrigada, doutor, não sei se eu respondi, sim, sim, não, já fiquei contra, nossa, se eu, se eu puder, complemento, nossa, se tocaram, tem uns pontos, interessantes, vou escolher um deles, a doutora Inês comentou, sobre classe 4, né, essa é uma discussão, que a gente também tem, bastante aqui, se eu fosse um Rio classe 4, eu não ia querer ser um classe 4, para sempre, e a resolução Conama, ela prevê isso, a resolução Conama, ela é uma resolução, que traz um viés de planejamento, muito grande, só que ela não, esse viés de planejamento dela, foi meio que esquecido, então, hoje, um Rio classe 4, no Brasil, ele está fadado, a ser classe 4, para sempre, porque é muito cômodo, os padrões, são bem flexíveis, pode se lançar, basicamente, o que quiser, ele serve para navegação, e harmonia paisagística, e só, ele vai ser um classe 4, para sempre, embora a resolução Conama, preveja, metas progressivas, de melhoria da qualidade, da água, então, idealmente, um classe 4, com o tempo, viraria um classe 3, um classe 3, poderia virar um classe 2, e assim por diante, e só queria citar, um exemplo prático, disso, é um dos poucos casos, no Brasil, em que aconteceu isso, o rio Jundiaí, um trecho dele, em 2016, 2017, ele foi reenquadrado, ele era um classe 4, e virou um classe 3, e vejam as implicações, que isso tem, ao virar, de classe 4, para classe 3, ele passou a ser um rio, com possibilidade, de uso, para abastecimento público, porque o classe 3, prevê o uso, para abastecimento público, então, é como se os municípios ali, tivessem criado água, era um rio morto, que não podia ser usado, para nada, ao virar classe 3, ele pode ser cotejado, para abastecimento público, claro que não é uma canetada, não é dizer, de 4, você virou 3, envolve saneamento, remediação, controle ambiental, e etc, é algo progressivo, mas que tem que estar, no nosso horizonte, senão, a gente vai estar, daqui 20 anos, o rio Pinheiros, vai continuar sendo, classe 4, e permanecerá assim, por longos e longos anos. Adorei o senhor dizer, se eu fosse o rio classe 4, dá um bom artigo, a ambição do rio, esse rio é ambicioso, eu não quero ser isso, para sempre, mas aí, eu vou fazer uma provocação, com o diálogo, com o debate anterior, a questão, da nossa posição, a gente acabou de falar, e valorizar a expressão, né, mas, há um lado técnico, né, por exemplo, você vai fazer, eu vou fazer uma inspeção, como magistrado, chego lá, a Kátia, a professora Kátia, me disse que tem um, tem um sedimento lá, mas eu olho, no meu olhar leigo, leigo culto, mas leigo, não tá, e com o advogado, ali da empresa, olha, tá tudo, ou do próprio estado, olha, tá tudo ótimo, olha que rio bonito, olha que vista linda, esse rio é potável, aí, aí fica, professora Kátia, tem um sedimento, mas olha, esse sedimento nunca vai acontecer, só se acontecer, e aí eu vou pra, assim, a gente, a gente tem um invisível ali, que, 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 é, é isso que a, a professora Kátia fala, da, da, eu tô, eu tô ali olhando por ele, mas, é olhando mesmo, com olhos de quem, com conhecimento, que o juiz, se for olhar, ele não vai ver, né, assim, é, é, a, a questão do rio, da classe 4, também deve passar por isso, se o juiz vai lá, fazer uma inspeção, é, ele pode, pode chegar, olha, já tá pra, tanto, tanto existe a classe 4, porque pode ter um discurso assim, tanto a classe 4 existe, que ela é prevista em norma, então, se ela existe, é porque, é, há uma normatividade ali, que ela pode se manter sempre ali, não tem nenhuma lei dizendo que o rio tem que ser ambicioso, como o professor da viceria se fosse o rio, né, ele pode se acomodar no papel dele, então, assim, há, há todos esses discursos que eu acho que a gente, do mundo jurídico, e principalmente da magistratura, tem que, prestar, prestar atenção, e, e, e confiar mesmo, né, a perícia é isso também, né, claro que as inspeções são, até pra você ouvir tudo e voltar pra casa, mas, assim, a gente tem uma perspectiva de desastres, eu acho que hoje, quando a gente fala também, a gente falar de meio ambiente, falar de águas, é falar de, de, de desastres, né, e, e os desastres, assim, na construção jurídica dos direitos dos desastres, os desastres, eles precisam de, ali, de medidas preventivas e de rápida resposta, quando não houve a previsão, mas desastre não é, não é imprevisível, os desastres nem sempre são imprevisíveis, são desastres, mas eles não são imprevisíveis, né, há um sedimento ali que poderia ou não, é, é, dá licença, é, a questão do risco zero não existe, então, é, eles têm que apresentar um estudo de viabilidade, é, é o que eu, é o meu discurso agora, né, a gente está preparando um artigo a respeito disso, a necessidade da, da, da intervenção do MP, é, nas diversas fases, até mesmo de, dos empreendimentos, falar, ah, estão construindo ainda, o Earrima, e esse, né, o promotor só chega lá, na audiência, não, é acompanhar, antes, e também a participação da escuta social, se aquilo ali é importante ou não, eu acho que um bom termo de referência, é o termo de referência, um bom termo de referência, eu acho que a participação, tanto da sociedade, do MP, no termo de referência, e, e, talvez até o questionamento dos termos de referência, que o judiciário também é muito, exato, é isso, né, olha, nem começou ainda, nem, nem sabe se vai ter um empreendimento, para que vocês vêm me questionar um termo de referência, de algo que talvez não se viabilize, né, é, e essa questão também que o doutor, que o professor Davi coloca dos rios, quer dizer, por que que você vai pedir, será que não seria uma interferência na política pública, se, 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 se judicializa a necessidade de se despoluir o rio, ou de mudar a classe do rio, né, eu acho muito revolucionário isso, é, dizer que essa, essas classes não são estanques, e, e os rios, é, tem a ambição sempre de ser especial, né, é, eu, e dentro dessa, assim, uma nova teoria que começa, assim, no âmbito do direito ambiental, de falar que há, que os recursos naturais também têm vida, têm voz, né, a gente já teve o primeiro caso da Lagoa, da Conceição, é, é, talvez, ações de rios, é, classe 4, professor Davi, ações, já como rio, como titular do direito, né, é, seria muito interessante, assim, pensando aqui, seria desafiador para a gente. É, isso, na Conama, isso está bem claro, né, essa questão das metas progressivas, o que me incomoda mais é o classe 4, eu não acho que o classe 3 tem que ser 2, o 2 tem que ser 1, o 1 tem que ser especial, mas o sair do fundo do poço, que é o classe 4, porque o classe 4, ele materializa uma situação insustentável, de degradação ambiental. É sair da miséria, é sair do coma, pelo menos você vai para o CTI, você sai da UTI, você tem, talvez o compromisso do Estado seja esse, tirar todos os rios do Estado de, é muito interessante. E com a ressalva de que o enquadramento é feito pelo órgão público, e nem todos os rios são enquadrados, a maioria, na verdade, não é, e aí, automaticamente, eles recebem a chancela de classe 2, então, se não foi feito um estudo detalhado para balizar tecnicamente o enquadramento daquele rio, e dizer se ele é 1, 2, 3 ou 4, a própria legislação diz, vamos dizer que ele é 2, e a gente tem um monte de rio classe 2 em conflito com a Conama 357, então, temos que avançar, acho que foi a doutora Haycler que falou isso também, no conhecimento das nossas características ambientais, falta muita informação. Na produção de dados, a doutora Haycler falou muito bem no painel anterior, não é, professor Davi? E os rios não têm essa classificação, automaticamente, eu não sabia disso. Exato. E tal diferença entre federais e estaduais, assim, vocês têm algum estudo que os federais, os rios federais são menos poluídos? Não. Não, isso não existe, essa correlação não. e a necessidade justamente de se conhecer o ambiente para poder colocar classes tangíveis ali, não artificiais, então, acho que, e só para concluir bem rapidamente, Inês, quando a gente recebe algum pesquisador de fora, e eu vou até São Paulo, buscá-lo no aeroporto de Guarulhos, e aí a gente passa pela marginal, passa pela marginal, começa a vergonha cedo, né? Já começa cedo, já fecha o vidro do carro, liga o ar-condicionado no máximo, até me perdi, eu ia falar, assim, muito recorrente isso, aconteceu em vários momentos, quer dizer, eles perguntarem assim para mim, nossa, mas vocês estão vivendo essa crise hídrica, lembra lá de 2013, né, quando a gente teve aquele horrendo de crise hídrica em São Paulo, o volume morto lá, do sistema cantareira, aquela coisa toda que certamente vocês acompanharam, e aí eles falam de maneira muito direta e reta, assim, nossa, mas olha o tamanho do rio que vocês têm cruzando no meio da cidade aqui, olha o rio Pinheiros, olha o porte desse rio, olha o porte do rio Tietê, então é uma água que está ali, mas ela está indisponível, né, então ela não tem nenhuma utilidade, daí a minha crítica à classe 4, e a necessidade dessa inquietação do classe 4, melhorar um pouquinho, sair da miséria para usar as suas palavras, porque senão é um rio praticamente inservível, essa é a questão. É, e só se coloca o valor, né, e principalmente quando a gente tem esses casos de judicialização, você coloca o valor do custo para revitalizar, mas você não faz uma projeção de, se ele estivesse em outra condição, o lucro, sei lá como é a palavra que a gente usa, o benefício que traria, inclusive financeiro, né, é o que eu falei isso no início, é monetizar essa capacidade, né, esse bem, porque no fim é isso, é disso que se trata, né, a gente perde dinheiro, e a gente deixa de ganhar ainda muito. Exatamente, tem uma pergunta do Rodrigo no chat aqui, se vocês me permitem responder, ele pergunta se há alguma correlação com as classificações dos rios, e as demandas sociais que os afetam, é perfeito, Rodrigo, existe, essa classificação dos rios, ela deve envolver a participação da sociedade, e o início de discussão por enquadramento de um rio, ou classificação de um rio, é nos comitês de bacia, nos quais diferentes agentes e setores da sociedade têm voz e vez, então esse exemplo do rio Jundiaí que eu comentei, que foi reenquadrado, foi uma iniciativa do comitê de bacia do Piracicaba Capivari Jundiaí, e de discussão com todos os atores que estavam ali, a Konami estabelece que a classificação dos rios, ela deve se basear nos usos atuais e pretendidos da água no futuro, e se a gente está discutindo usos atuais e pretendidos da água no futuro, a gente tem que escutar as demandas da sociedade em relação a isso também, então está perfeita a sua colocação. Nossa, muito bom, a escuta social que a gente necessita em todos os parâmetros. Eu acho que também essa pergunta do Rodrigo também tem a ver, eu fiquei pensando também nisso, também com se os rios menos poluídos, a população, havia uma relação de índice de desenvolvimento humano, se a população era mais pobre, não tem nada a ver, porque se fosse assim, se rio fosse riqueza, o nosso rio aqui de São Paulo teria que ser limpíssimo, ou o contrário, sempre nas maiores cidades os rios serem poluídos, não tem isso. É mais nessa direção, é mais nessa direção, a qualidade da água acaba sendo cada vez pior, à medida que a urbanização avança, que as áreas agrícolas avançam, então o PIB, por exemplo, o PIB é inversamente proporcional à qualidade da água, na maior parte dos casos aqui no Brasil, então esses indicadores acabam não refletindo a qualidade da água, infelizmente. No caso do Rio Pinheiros, do Rio Tietê que a gente estava comentando, vamos lembrar também que a gente tem muitos assentamentos e comunidades informais que se desenvolvem nos tributários desses rios, então vocês imaginam o desafio de levar a estrutura de saneamento para essas áreas, é impossível, muitas vezes do ponto de vista de engenharia mesmo, não é possível você acessar essas ocupações informais, irregulares, e colocar uma tubulação que vai recolher esgoto, então o desafio é imenso. Tem uma pergunta aqui, é do Fernando, né? Do juiz federal Fernando, que está presente. Muito boa tarde a todos, gostaria de parabenizar a doutora Kátia, doutor Davi, pelas excelentes palestras, e minha inquietação aqui, eu quero compartilhar com os senhores para ver se me acalentam um pouco mais. Nós, do judiciário, normalmente fazemos uma análise em retrospectiva dessas questões ambientais, e eu estou no Mato Grosso do Sul, e lá é um estado muito rico, na flora, na fauna, e também precisa de um desenvolvimento econômico, né? E eu queria, a opinião dos senhores, se é possível essa compatibilização do desenvolvimento econômico do estado, mas de forma harmônica com os recursos ambientais que esse estado dispõe, que não deixa de ser uma grande riqueza que tem ali, e um olhar mais prospectivo. Então, tirando esse viés do judiciário, de um olhar mais retrospectivo, pensar isso para frente. É possível, daqui para frente, conseguir harmonizar as intervenções que necessariamente serão feitas por questões econômicas de desenvolvimento do estado, com a harmonia da sua fauna, da sua flora, e especifico isso por conta da rota bioceânica. Lá nós temos a rota bioceânica, que está sendo desenvolvida, tem um traçado que abrange boa parte do estado de Mato Grosso do Sul, pega também o estado de São Paulo, e vai ser uma interferência direta na fauna, na flora, inclusive tem alguns estudos relacionados à passagem de animais por conta dessa rota, e outras virão. Nós temos ali muitos rios, nós temos o Pantanal inserido no contexto de Mato Grosso do Sul, e a minha pergunta é, há essa possibilidade real, não só técnica de estudos, mas real de como viabilizar isso, de que isso realmente os estudos, as implementações que hoje estão disponíveis, permitem que isso seja feito de forma amônica, sem prejuízo, ou com o mínimo impacto no meio ambiente, ou não, ou isso é apenas, nós estamos falando de utopia, e o que nós devemos fazer aqui é cuidar dos impactos que necessariamente ocorrerão. Obrigado pela oportunidade. Davi, você quer responder primeiro? Posso, pergunta de um milhão também, aquelas perguntas que nem o Wagner falou, que valem aí teses e teses de doutorado, etc. Vou tentar contribuir um pouquinho, eu acho que passa por um lado de fiscalização ambiental, eu acho que ainda a gente tem uma fiscalização bastante deficitária, que se mistura um pouco com falta de informação, então muitas vezes a gente se depara com um dano ambiental que ocorreu, não por má fé, mas porque o produtor não sabia, porque não tinha informação suficiente, ou estava muito distante o órgão ambiental dele, então assim, inacessível, então acho que passa um pouco por isso, e pense, como que é o nome? Fernando? Fernando. Fernando, e outro ponto, Fernando, que eu acho que já está muito além da pesquisa, a gente tem algumas iniciativas já concretizadas, inclusive no Brasil em relação a isso, é o pagamento por serviços ambientais, então eu acho que essa é uma linha bastante interessante de você monetizar esses benefícios diretos e indiretos que a gente obtém da natureza estando ela íntegra, estando o curso d'água em condições adequadas, estando a vegetação de pé, então é complexo porque a gente tem que monetizar isso, mas quanto vale a gente ter um rio em Campos do Jordão, perto da casa da doutora Inês, quanto que valeria para as pessoas ter um rio bonito? O quanto valorizaria a propriedade dela? Quantos por cento a sua casa lá, Inês, valeria mais porque o rio não é simplesmente um corguinho apertado num canal de concreto, mas é um ambiente agradável, em que as pessoas convivem, passeiam com os cachorros, etc. Então, colocar isso na ponta do lápis, eu acho que é um avanço que numa sociedade como a nossa está organizada, contribuiria bastante para esse avanço. Minas Gerais tem um programa bem interessante de pagamento por serviços ambientais, acho que até já respondendo aqui a pergunta do... É, o Rodrigo pergunta de experiências internacionais, existem sim, eu posso depois compartilhar com vocês, mas aqui no Brasil nós temos, né, em Extrema, que é um município de Minas Gerais, que é um município produtor de águas. As nascentes do sistema cantareira, que vai abastecer as torneiras aí de São Paulo, estão em Extrema, em Minas Gerais. E lá é um dos locais mais avançados em relação a esse pagamento por serviços ambientais. O produtor rural, ele recebe um pagamento para manter a vegetação de pé. Compensa para ele receber um pagamento do que cortar tudo e plantar cana de açúcar, por exemplo. Então, não digo que é um instrumento único, mas talvez seja um instrumento que coloque um pouco de luz em relação a essa compatibilização a que o Fernando se referiu. Completando... Fernando, é a questão de unidade, de união, né, de todos os setores para divulgar, ter a comunicação entre esses agentes e ter essa escuta social. A gente já está evoluindo para isso, mas talvez a gente precise ainda de muito, porque a gente lida com interesses difusos, né, mas é ter essa união. Porque se não fizer isso, a gente vai tentar remediar sempre. Então, eu penso que isso é possível, mas exige esforços, né, de todos os setores, né, políticos, institucionais, de pesquisa. Nós, como professores, né, que eu costumo dizer que nós somos facilitadores, então a gente trazer a nossa experiência também e ir no trabalho de extensão, né, trabalhando essas ideias e que haja um dia, haja essa união para esse benefício a todos. A juíza Janaína quer fazer uma pergunta também. Na verdade, agradecer, professor Davi, professora Kátia, é muito importante como, assim, fica claro que as nossas ferramentas ainda estão limitadas, principalmente, assim, no judiciário, esse olhar que o colega falou, muito retrospectivo e não prospectivo. E uma fala da professora Kátia me chamou muito a atenção, que na parte de reparação dos danos, às vezes você precisa de 10 anos, por exemplo, para dar a chance da área se recompor sozinha. E como essa não é a nossa lógica, né, nossa lógica da responsabilização, da obrigação de fazer, muitas vezes, em contraponto com a de não fazer, e como trazer isso para o processo, porque a gente tem prazo, precisa gerir o processo, o processo não pode esperar 10 anos, vamos suspender 10 anos aqui. Então, tudo isso traz essas ideias, e queria agradecer muito a oportunidade. Mais do que fazer uma pergunta, agradecer aos professores e a oportunidade. Eu ressalto aqui, já encaminhando para o final, foi muito interessante a gente, na Justiça Federal, começar a prestar mais atenção na lei de serviços ambientais, é lei de serviço ambiental, que foi uma tese de doutorado da professora Ana Maria Luzdeu, que ganhou o prêmio Jabuti, antes de ser lei. Hoje a professora já foi lembrada pelo professor Wagner, e agora o professor Davi também traz, é esse pagamento por serviços ambientais, é realmente uma ferramenta. Amanhã a doutora Raiklé já mencionou que vem a doutora Tereza Willi falando também sobre a comercialização dos créditos de carbono, a gente precisa também pensar nisso, porque quando a gente fala em meio ambiente, ou fala de patrimônio cultural, que é a minha área de pesquisa, a gente sempre tem muito pudor de falar de monetarização, de falar de dinheiro. Não, isso aí, não vamos falar de dinheiro, mas a gente precisa falar, porque isso tem um custo, tanto quando se degrada, quanto quando se protege. Então, eu vou só passar os senhores para fazer um tchau final, antes que a neném do professor Davi comece a chorar, e desejar toda uma vida muito feliz para a sua neném, parabenizar o casal, é muito bom quando chega um filho em casa, que as águas que ela beba sejam sempre muito sadias, muito potáveis. Classe especial. Classe especial, e que ela nunca aceite ser um Rio, sequer classe 2. Se sua filhinha, você diga, filha, seja sempre um Rio, classe especial, e não saia disso. Vou passar a palavra para a professora Cátia, só para um tchau. Agradecendo essa oportunidade, de estar aqui, de conhecer o Davi, estarmos mais próximos, Davi. Há muito o que se fazer, e que estamos à disposição, nos colocamos à disposição para auxiliar naquilo que acharem que podemos. e agradecer a todos, só isso, um belo trabalho de vocês. Também só agradecer pela ótima oportunidade, a gente tem conversado bastante com a doutora Caroline, espero que essa interação nossa continue, porque acho que ela é muito benéfica, acho não, tenho certeza que ela é muito benéfica e necessária para ambas as partes, e eu percebo que às vezes na correria do dia a dia, naturalmente a gente acaba se encastelando um pouquinho, cada um na sua sala, no seu ar-condicionado, no seu computador, atendendo prazos, e esses momentos em que a gente consegue reunir pessoas tão diferentes são sempre muito enriquecedores, então espero que a gente tenha outras oportunidades para fazer isso, e agradeço, Inês, pelos votos aí para a minha filha, que ela é linda, só que ela mama cada duas horas, então a gente está com sono muito atrasado, a cada duas horas, a cada duas horas, ela já está demandando, então, mas é um amor maior que, enfim, não existe mesmo, né? Obrigado pela oportunidade, até a próxima. Até a próxima. Eu também lembro só que a gente volta às duas e meia, e fica aqui o agradecimento em nome da IMAG, pela audiência, esse evento está sendo gravado, pode ser depois visto, por quem não pôde estar acompanhando, presente, nós temos 50 participantes nos acompanhando no horário da fome, 60, não, porque eu estou sem óculos, é 59, era 60, então, e lembro que nós voltamos duas e meia, muito obrigada, gente. e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL